Agora, uma das, digamos, uma das características principais da União Europeia, como competidora do Brasil, particularmente do setor que você aqui representa, você é o vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo, é a capacidade que a União Europeia tem de formular regras. No mundo que vai perdendo as suas regras, quem tem capacidade de formular um mínimo de um conjunto de normas a serem respeitadas, tem muita força, eles têm muita força. Como é que fica isso nessa negociação? Tem toda razão, eu acho que o mindset ambiental hoje, mundial, é muito fortemente regado pela União Europeia. A gente nunca deve esquecer que, diariamente, a União Europeia negocia com todos os países as regras deles internamente. Então, para eles é jogo diário. Então, para eles fazerem um jogo, isso, com os Estados Unidos, conosco, com o Japão e outros, é muito mais fácil do que nós que temos essas concepções diferenciadas. Acontece que, nesse momento, a União Europeia tem consciência de que a inflação alimentar está 5% acima da inflação base. E, se eles mantiverem as regras como estão, eles não vão conseguir abaixar. Então, a comissão precisa abrir áreas. Estratégicamente olhando, abrir algumas áreas com quatro países com os quais está negociando 24 anos é mais fácil do que abrir para o mundo inteiro. Vou dar um pequeno exemplo. A regra de não mais importar produtos a partir de 25, que vem de áreas desmatadas. Sim, foi o que provocou o Daniel se referindo. Aí, o que vai acontecer? O cacau, o maior exportador de cacau para a União Europeia é Gana e Costa Marfim. São tudo empresas menores e pequenas que não têm a menor condição de oferecer isso que eles estão pedindo. O Brasil é o sexto maior e está se estruturando para isso. Se eles entrassem em vigor com essa regra neste ano, eles não teriam ovo de Páscoa no final desse período. Mas é verdade. Então, por aí vai. Não é só a carne. São outros produtos também. A Comissão Europeia tem consciência disso. Então, ela diz assim, a princípio, eu prefiro, então, abrir uma negociação e fechar essa negociação, ter um acordo escoado, que não é o melhor dos mundos, mas, a partir dali, eu faço negociações em cima de uma área mais regulamentada e com países democráticos, que é muito diferente do que pegar países do mundo inteiro, onde eu não sei onde é que essa regra vai. E pior ainda, a União Europeia hoje está demitindo milhares e milhares de pessoas na área automotiva por uma regra exagerada de carbono emitido por veículos que não podem mais ser vendidos em relação aos elétricos que não são mais subvencionados. E isso está dando uma confusão, uma recessão na Alemanha, na Itália e na França, proporções muito grandes. Ao ponto que agora o protesto na França, que aconteceu ontem, é assim, olha, vamos negociar os nossos bois em relação aos veículos alemães a serem exportados para o mercado. Olha o absurdo que isso chega, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a Comissão Europeia tem consciência disso e, portanto, eu penso que esse acordo vai sair e vai sair rapidamente, mesmo com o protesto francês e mesmo com todas as dificuldades que teremos pela frente.